O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez uma palestra hoje à tarde em uma faculdade de Campinas. O magistrado comentou assuntos polêmicos que envolvem a Suprema Corte. Ele também declarou que o Brasil vai adotar uma nova postura diante de casos ligados à corrupção depois do julgamento do Mensalão. O ex-presidente do STF afirmou que o julgamento do Mensalão deve influenciar os processos das justiças estaduais, como, por exemplo, o caso Sanasa, escândalo de corrupção envolvendo agentes públicos de Campinas. Eu acho que daqui para frente nós tenhamos uma outra perspectiva no que diz a probidade administrativa, ou pelo menos ao senso de impunidade. Essa é a preocupação da sociedade, que haja, de fato, definição por parte dos órgãos judiciários na conclusão dos processos. Gilmar Mendes também comentou as declarações polêmicas do presidente do STF, Joaquim Barbosa. Na semana passada, o magistrado disse que no Brasil há conluio entre advogados e juízes. Eu acho que as relações, em geral, são relações absolutamente normais. A gente não pode dizer, ah, fulano de tal é amigo de cicrano. Imaginem, senhores, aqui, as pessoas que estudam direitos, um deles vai se tornar advogado, o deles vai se tornar juiz ou promotor. Eles não vão ficar inimigos porque agora estão em funções diferentes. O ministro esteve em Campinas, onde fez uma palestra sobre a nova administração pública e a jurisprudência do STF. A fala fez parte de um simpósio sobre práticas em gestão pública que aconteceu em uma faculdade do município. As obras de ampliação do aeroporto de Viracopos, em Campinas, que estavam paradas desde a morte de um operário na última sexta-feira, permanecem suspensas. Técnicos da concessionária Aeroportos Brasil e auditores do Ministério do Trabalho e Emprego fizeram hoje uma fiscalização no sítio aeroportuário. Nesta segunda-feira, nenhum funcionário trabalhou. O dia foi usado por técnicos que realizaram uma vistoria para saber se o espaço pode ser liberado para a continuação das obras do novo terminal de passageiros. A visita foi motivada pela morte de Cleiton Nascimento dos Santos, de 25 anos, na última sexta-feira. O pedreiro trabalhava quando houve um desmoronamento de terra. O homem ficou soterrado por cerca de meia hora. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Esta não é a primeira vez que os trabalhos ficam paralisados aqui no canteiro de obras. Em novembro do ano passado, mais de 300 funcionários não executaram os serviços durante uma semana por causa de uma disputa de sindicatos. Resta saber se com todos esses problemas, a concessionária vai conseguir cumprir o cronograma de obras da ampliação de Viracopos. A previsão é para que tudo fique pronto em julho de 2014. A concessionária Aeroportos Brasil informou que está trabalhando para atender as solicitações do Ministério do Trabalho e Emprego e que o prazo para a conclusão da obra está mantido para julho de 2014. Foi interditado o trabalho em altura e escavação. Excepcionalmente amanhã, os trabalhos continuam suspensos. Ainda hoje, você acompanha as notícias do futebol. Ainda hoje, você acompanha as notícias do futebol. Ainda hoje, você acompanha as notícias do futebol.